O ministro André Mendonça do Supremo convocou para a próxima terça-feira, dia 5, uma nova audiência de conciliação para tratar da pesca profissional em Mato Grosso. Ele é relator de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelos partidos MDB, PSD e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores contra a norma que proíbe a pesca profissional no Estado por cinco anos, a partir de 1º de janeiro deste ano. Em audiência realizada em janeiro, o Estado anexou aos autos uma proposta de adequação da lei e uma versão de decreto para situações emergenciais. A intenção agora é que os representantes do governo federal, do governo de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa cheguem a uma solução de consenso definitiva sobre a questão.